Vamos falar de saúde, vamos falar de oral sim, vamos falar do seu sorriso e vamos falar de não deixar pra última hora, né doutor? Exatamente, Regi. Um planejamento cirúrgico, um planejamento de um tratamento, ele requer um tempo, né? E muitas vezes o paciente vem com esse senso de urgência, ansiedade dos dentes fixos e com a pressa não pode dar muito certo, muitas vezes. Ah, mas eu vejo assim, ó, um monte de propaganda assim, ó, implante em 5 dias, uma semana, 3 dias, e aí? Acontece, muitas vezes a gente consegue agilizar o tratamento com carga imediata, mas isso depende de uma consulta clínica, de um exame de panorâmica, né, um raio-x panorâmico e ver a característica do paciente, se ele tem osso pra isso, mas a técnica de carga imediata, quando bem indicada, é muito favorável pro paciente e pro implante. Mas, eu, assim, né, como liga, pelo que a gente tá conversando aqui, creio que são situações um pouco mais raras, né? Exatamente, é, não é pra todo mundo, né? Então, é bom a gente, quando quer fazer isso, começar a acompanhar logo, pra depois não ficar ansioso e querer as coisas rápidas, né? Exatamente, e se dá muitas vezes pra arcada inferior, tá, Regi? Na arcada superior, o osso é um pouquinho diferente, depende muito da resposta da cirurgia. Tá. Então, assim que a gente vai indicar e ver se o teu caso é pra carga imediata ou não. Entendi. E outra coisa também, tá, depois, no próximo dia, a gente falar sobre isso, que às vezes a pessoa fica protelando, porque, ah, isso aqui vai ficar sem o dente, por exemplo. Depois a gente vai falar sobre isso, não vai ficar sem o dente, não, a gente te conta numa próxima gravação. Vamos passar os contatos? Show de bola. Ó, pra Oralcim Santa Bárbara do Oeste, a rua João Lino, né, 466, aqui no centro, ou pra Americana, a Cebola é Americana, fica melhor lá, o Dr. Cândido Cruz, número 664. Agendamento 989291090. Essa é a Oralcim, 18 anos com você.